Nos últimos dias temos assistido, quer em inaugurações, atos oficiais, uma atitude por parte do Presidente do Governo de se demarcar das medidas do Governo da República. Só que o Presidente do Governo é líder do PSD Madeira, que apoiou este Governo da República, do PSD-CD-SPP. E o que é certo é que continuam a ter deputados na Assembleia da República que estão a apoiar este Governo e todas as medidas nefastas para a Madeira por parte do Governo da República. E, portanto, o PSD Madeira não pode fugir às suas responsabilidades perante os madeirenses. É tão responsável como o Governo da República em matérias que estão a degradar o dia-a-dia de todos nós. Isto vem a propósito de um caso concreto que tem a ver com o corte nas reformas. O Governo da República prepara-se para cortar, a partir do dia 1 de janeiro de 2014, 10% nas reformas dos nossos aposentados na região autónoma da Madeira. E o PSD, cada Madeira, também é responsável por estes cortes. Para mais, numa situação difícil que atravessam as famílias madeirenses, e quando nós sabemos que a maioria dos reformados estão hoje a apoiar filhos e netos, que passam por muitas dificuldades, porque muitos deles estão em situação de desemprego. Não se percebe esta política do Governo da República de empobrecer a nossa terceira idade quando já empobreceu a classe média. E não se percebe que se tome uma medida dura desta natureza, uma vez que os nossos idosos já foram penalizados com cortes ainda recentemente, foram penalizados com uma taxa de solidariedade, e agora querem penalizar ainda mais os nossos reformados com um corte de 10%. Qualquer sinal que as pessoas deem, no sentido de apoio a este Governo da República, só levará a que este Governo da República tome medidas ainda mais duras. E nós vamos ter eleições no próximo dia 29. Estas eleições também servem para os portugueses e os madeirenses e porto-santenses dizerem o que pensam do Governo da República. E portanto, cada voto a menos no PSD e no CDSPP é um voto a mais na força das populações para travar estas políticas.